O lugar certo de fazer suas compras é aqui no supermercado Barradas Redesol em Rio Preto. Aqui você encontra tudo para o seu lar. Tem frutas, legumes e verduras de ótima qualidade. Um time afiado de açougueiros prontos para lhe servir. Uma linha completa de produtos de higiene e limpeza, congelados, bebidas, perfumaria, padaria e claro, o atendimento é de primeira. Redesol Supermercado, sempre perto de você.